Vem aí, Jacinto Muniz. Pode entrar, Jacinto. Seja bem-vindo. Obrigado por ter vindo, viu? Programa MegaFest. Eu bebo não é porque gosto Eu bebo pra curar a dor Bebo de novo pra ver se esqueço De um alguém que foi e me deixou Assim jogado, sem rumo na vida Sem paradeiro ou lugar pra ficar Fico andando de um lado pro outro Até pensei em me mudar pro bar Eu bebo sim Eu tô sofrendo por amor E não consigo controlar Depois que ela me deixou Eu bebo sim Enquanto ela não voltar A minha vida vai ser assim Da rua pra porta do bar Sucesso Eu bebo não é porque gosto Eu bebo pra curar a dor Bebo de novo pra ver se esqueço De um alguém que foi e me deixou Assim jogado Assim jogado, sem rumo na vida Sem paradeiro ou lugar pra ficar Fico andando de novo Fico andando de um lado pro outro Eu bebo sim A minha vida vai ser assim Da rua pra porta do bar Eu bebo sim Eu bebo sim Eu tô sofrendo por amor E não consigo controlar Depois que ela me deixou Eu bebo sim Enquanto ela não voltar A minha vida vai ser assim Da rua pra porta do bar A minha vida vai ser assim Da rua pra porta do bar Já sinto Você está torcido Já sinto 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 Agora caiu na real Depois que me viu Por aí Já sabe que fui na balada Com sua amiga Pra me divertir Falando de mim pra alguém Não sabe o bem que me fez Falou que a minha pegada Te deixou pirada E quer outra vez E fica por aí Falando Só pra disfarçar Mas quando bebe Liga e pede Pra voltar Se diz Arrependida De tudo Que fez Ainda bem que a fila Anda E o tempo Passou Já curou As feridas De um falso amor Passei por um deserto Mas atravessei Sucesso 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 Brasil Falando de mim Pra alguém Não sabe o bem Que me fez Falou que a minha pegada Te deixou pirada E quer outra vez E fica por aí Falando Só pra disfarçar Mas quando bebe Liga e pede Pra voltar Se diz Arrependida De tudo Que fez Ainda bem que a fila Anda E o tempo Passou Já curou As feridas De um falso amor Passei por um deserto Mas atravessei E fica por aí Falando Só pra disfarçar Mas quando bebe Liga e pede Pra voltar Se diz Arrependida De tudo Que fez Ainda bem que a fila Anda E o tempo Passou Já curou As feridas De um falso amor Passei por um deserto Mas atravessei Passei por um deserto Mas atravessei Passei por um deserto Mas atravessei Jacinto Muniz Jacinto Muniz Jacinto Obrigado por ter vindo ao nosso programa Primeira vez né Jacinto É a primeira vez que vem aqui Mas já estou muito feliz por isso Obrigado por ter vindo É uma curiosidade Tem poucas pessoas Que te chamam Jacinto né No seu caso Você é o Jacinto Muniz Jacinto Muniz Tem um amigo meu Que não é Muniz É Pinto Jacinto Pinto Jacinto Pinto Eu Jacinto Muniz Jacinto Muniz Receba do nosso programa A sua discografia A sua discografia a ouro Ai ganhou Olha que lindo Ganhou Ganhou Olha que lindo Para você guardar Para fazer parte da sua história Tá bom Jacinto A gente sabe que você tem seu talento Tem sua vontade de chegar lá Tem seu desejo Pelos palcos Pela música E esse objeto simboliza isso Reconhecimento Talento Força Foca e fé Tá bom E nunca abandone Seu sonho Obrigado viu Muito obrigado mesmo Isso aqui eu Agradeço demais Eu ofereço a todos vocês Que tem seguido meu trabalho Tá bom Um grande abraço a cada um Tá E um feliz natal Um próximo ano novo A todos vocês também Obrigado garoto Seus contatos Obrigado Jacinto Muniz Volta mais vezes Tá bom Obrigado hein Jacinto Muniz Muniz Tchau